Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de artes? O que nós vamos fazer hoje? Crianças, na semana passada, nós montamos uma história. A tia pediu para cada um inventar a sua história e contar a história do seu jeito, mudando um tipo de história. Bom, o chapéuzinho vermelho, lá na escola nós inventamos a história do chapéuzinho amarelo, que foi levar doces para a vovó, a vovó que morava na cidade, e depois ela encontrou um obo bonzinho. Então, nós mudamos toda a história, nós contamos a história do chapéuzinho amarelo. Hoje, a tia Vanessa quer mostrar para vocês contações de histórias com sons. Você já viu uma contação de histórias na qual tinha sons? Bom, está passando, às vezes, uma história ou um filme com barulho de chuva. Não quer dizer que ali no momento, no momento não está chovendo. As pessoas estão usando materiais para fazer o som da chuva, para fazer o som do trovão, para fazer, às vezes, o som do galope, do cavalo. Então, para cada coisa em uma história, tem história que tem sons. Usa certos sons para poder a história ficar mais legal, mais interessante. Vocês já experimentaram usar sons para uma história? Olha lá, gente, nós temos aqui, na página, na página, a tia vai olhar aqui, 98, nós vamos ver. Aí tem uma menina e o avô fazendo sons, certo? Eles estão usando panela, né? Eles estão fazendo sons, contando histórias, fazendo certos sons. Olha lá, já imaginou quantos sons moram nos objetos presentes em sua casa? Vocês já imaginaram? Cada objeto tem um som. Todos os objetos têm o mesmo som? Não, se eu pegar, ó, a tia Vanessa pegar aqui, ó, uma panela, ó. Eu estou escutando um som. Bom, se eu pegar uma vasilha, ó, seria diferente, o som é diferente. Agora, e se eu pegar aqui, ó, a tia Vanessa estiver te contando a história e usar o som do ralo, ó, passando no ralo, a colher no ralo. Todos os sons são diferentes. Tia Vanessa pegou três coisas com um som diferente, né? Então, vocês já imaginaram que se vocês pegarem materiais da casa de vocês, ó, peguei a caneta, ó, todos os sons são diferentes. Peguei o livro. Diferente. Então, cada objeto tem um som diferente, certo? E nas histórias usam muitas coisas. Folha rasgando. Às vezes pegam um... Como que é o nome, gente? Pega alguma coisa de plástico, mexe para fazer um som. Pega uma coisa de alumínio, mexe, faz o som do trovão. Então, as histórias são assim, né? As histórias contadas, certo? Olha o que nós vamos fazer hoje. Já imaginou quantos sons moram nos objetos presentes em sua casa? Convide um familiar, juntos, investigue os sons de panelas, móveis, caixas, garrafas e outros objetos. Selecione um objeto para trazer para a escola e usar na seção atividade. Como vocês estão em casa, vocês vão fazer em casa esses barulhos. Depois, vocês vão criar um desenho mostrando... Que mostre como vocês experimentaram os sons dos objetos em sua casa. Então, vocês vão... Qual objeto que você pegou? Qual objeto que a pessoa que está com você, a mamãe, ou a vovó, ou o papai, ou a titia, usou? Aí, vocês vão desenhar aqui para a tia o desenho que mostre que vocês experimentaram os sons. Então, vocês vão... Se você pegou uma panela, faz você com a panela na mão, certo? Com uma colher, com a colher, se você pegou a colher, se você não pegou a colher, vocês vão desenhar com o objeto que vocês pegaram para fazer o som. E a pessoa que estava com você, que você chamou para investigar o som dos objetos, certo? Façam com bastante capricho e prestem bastante atenção nos sons. Que cada objeto tem um som diferente. Então, vocês vão pegando objetos. O que você achar mais interessante pode ser dois objetos que vocês pegaram, que acharam interessante e vão desenhar para a tia Vanessa, tá bom? Na página 98, certo? Vou ficar aguardando o desenho de vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã na aula de matemática e trabalho de geografia e história, tá bom? Beijo, meus amores. E até amanhã, ó. Tchau, tchau.